Música Bagulho é a catuaba, selvagem, frenete, chapa, deixa malucão, com amnésia, sem ressaca, tem, com, copinho, sem copinho, no gargalo, selvagem, irmão, ó, chapadão de catuaba, filho, nove da manhã, bagulho é afrodisíaco, segura a onda no Marcelinho, tá vendo aqui, irmão, chega aqui, ó, deita aqui, igualzinho, igualzinho, ó, você fica sedutor, não come amendoim com esse bagulho, tua cueca vai estourar, meu parceiro, segura a onda, baratinho, vem chapar com a catuaba, o bagulho é doido, irmão, tamo junto, Nova temporada do NBA, volta como, gangueiro, cheio de swag, Ryder basquete, Lakers, Bulls, Chora Boy, Kobe Bryant, Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rojman, Varejão, Mão Santo Oscar Schmidt, quem não apanhou com uma dessa? Tomei uma pá de chinelada no clóculo com isso aqui, guerreiro. Vinha de basquete da Ryder, estiloso? Estiloso. Você tá entendendo o que a gente tá querendo dizer aqui? Lança uma dessa, sai bem Paquito. Gnarly. So sick. Yeah, bro. Evoque. Evoque. Gif. Look at this shoe. Classic. Legend. Yeah, so sick! Classic! Gnarly. Evoque yourself. Ai nem meu coração. ui AàààààààààJA Aàààààà себ that we saw that recom McQuarrie Oh um no 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 o o o o o o, ho or or o 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 shsshshsh D Jerusalem Oi gente, tudo bem? Recebi um ninho longe da minha portaria da Void O que sera Que Veio? Unboxing Puta que pariu Caralho, fudeu Noite feliz Quatro amigos Cowboy Acelerar Calocão Pular Night Qualidade True Bebe real Mete no copo Mete Jack Daniels Calocão Alucinado Vai durar até de manhã Brito vai tá o que? De asas Chega na Void Pede Mac noite Feliz Tu leva o que? Passear Leva Passear Passear